Tiago tem 34 anos e foi preso preventivamente ao comparecer na Delegacia de Polícia Civil. Ele é suspeito de vender casas de madeira e não entregar os imóveis. As vendas estariam ocorrendo desde março e até então nenhuma casa havia sido entregue. Ele vendia as casas de madeira, assinava o contrato, falava que ia iniciar a execução do contrato 20 dias após a assinatura. Entretanto, essas obras nunca iniciavam. Ou então, quando a coisa apertava, o Tiago construía a base de alvenaria e depois dava desculpas e a madeira nunca aparecia. As vendas foram feitas em Juiz de Fora, Leopoldina, Muriaé, Barbacena, entre outras cidades dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. O suspeito fazia propaganda na rádio e na televisão para dar credibilidade ao negócio. Mais de 20 pessoas se apresentaram à Polícia Civil como vítimas do estelionatário. A sede da empresa fica no bairro Vitorino Braga, em Juiz de Fora. O galpão estava praticamente vazio, com pouco material. Cada casa girava em torno de 40 mil reais, mas essas casas tinham valores variados. Ele já fechou contratos de mais de 100 mil reais, porque eram três casas diferentes. O prejuízo variou de acordo com cada vítima. Uma das compradoras salvou uma conversa de texto que teve com o suspeito. Ela disse que pagou a ele 22 mil reais. Tiago alega que está preocupado com as cobranças da mulher e que se ela continuar brigando, eles iriam terminar na justiça. Os policiais acreditam que o suspeito tentava ganhar tempo enrolando as vítimas. Duas pessoas chegaram a registrar boletim de ocorrência de ameaça contra Tiago e o irmão dele. Falaram que procuraram o Tiago para poder cobrar a execução do contrato. Entretanto, o Tiago ameaçou uma das vítimas, falando que portava arma de fogo. Na outra ocasião, com relação a outra vítima, foi o irmão dele, que estava com uma motosserra ligada, e ameaçou a vítima, falando que ia matá-la e seus familiares. Durante a operação policial, foram recuperados dois carros pertencentes às vítimas. Segundo a delegada, Tiago vai ser indiciado pelo crime de estelionato, cuja pena será multiplicada pelo número de pessoas lesadas, com o agravante de vítimas idosas. O total pode chegar a mais de 100 anos de reclusão. O suspeito, orientado pelo advogado, não quis se pronunciar. O objetivo de todo estelionatário é induzir a vítima a erro, obtendo uma vantagem ilícita e, através de um meio fraudulento, um artifício argil.